Rau meu povo, tudo bom com vocês gente? É claro Bom galera, e hoje a gente tá aqui né Pra mais um vídeo aqui com o Mano Brutinho E com a tropa dele Que ele não veio sozinho não Ele veio com o Mano Gorila e a gente tem aqui o Gameplay E o Gameplay que vai ser aqui o coadjuvante Na história Bom, seguinte gente Eu vou aqui gravar com o Brutinho Tá, vou aqui, o canal dele tá aqui Aparecendo aqui pra vocês Qualquer coisa, depois quando terminar esse vídeo Você vai lá ver Porque são duas versões diferentes né Eu sendo o cara mal E aí bizonhando aí Então ó, antes de mais nada Preciso avisar, deixar bem claro O processo desse aliscamento Não reflete no aliscamento Que é o Exército Brasileiro de verdade Tá, você vai no Exército Brasileiro Hoje é quando certinho, quando bonitinho Quando amarradinho, não é Nesse jeito que eu vou fazer aqui O incrível desse vídeo é causar humor O incrível, a alegria Agora que eu falei, vou chamar o Lucas Chama pra você ver o vídeo aqui Ih rapaz Sumiu Viu só gente, que é um vídeo maravilhoso Tá, vamos ver aqui Um pouquinho da conversa do Brutinho Ó Vamos ver se vocês querem usar Para entrar nesse Exército Eu estou Agora tu Né, então eles estão falando ali Da careca, né Isso daqui é os bastidores Aqui, né Da gravação do Brutinho Né E vamos lá Então não sei se vai vir aqui Ó Mas pra isso o Verdola Gosta de nivelar o jogo Vai ser recrutado pelo Capitão Então Uhul Pra você que quer ver A continuação lá do Verdola Do que ele está falando Você já sabe, né E bom, eu vou chegar lá Então Vou Mancar O Lucas Goiabão Né O Lucas ali Posturado Trabalhador Capigão Porque não é qualquer um Que é Capigão Não, você não é alistado Por qualquer um Lembrando que na real Eu nem sei se o Brutinho Vai ser realmente alistado Tá Porque Eu acho que ele é de Oakley B Peraí Eu preciso ver se ele é de Oakley B Vou fazer o seguinte Antes de eu checar Eu vou Abrir lá O chequeamento Que eu não vou deixar Não vou liberar eles aqui Olha só Quem eu encontro Por aqui Quem eu encontro Por aqui É Brutinho BR1 Não tem grupos Então O senhor Que é o Que é o Verdola O terror Deixa eu ver o gorila Pois é Ele não pode entrar Porque ele está no polícia civil Ah, ele está no polícia O Brutinho está limpo Salva o menino O senhor também Está muito Muito limpo Vou abrir o portão E encoste na parede Tá, então Encoste na parede Dessa forma Aí está tudo certinho Aqui Eles todos estão aqui Certos Estão liberados Para irem Para a linha Amarela Estão liberados Para ir para a linha Amarela Podem ir Pode passar Aqui é onde É o Cruz Mecau O senhor Pode passar Hum Certo Nada de legal Muito bem Parece Que os senhores Estão se comportando Hehehe Sumiu Caramba Aí eu dou aqui Gente Um comando de fila única Tá E aí Cadê o piadista Gente Ah ele está vindo aqui Espera aí Pronto Ele está certinho ali Beleza Bom Vamos lá então Então agora Preparar Para Marchar Marcha Bom Vamos marchar então Meu Deus Meu Deus Hehehe Gente Os caras Mas eles tinham que fazer Sendo de brobosa Que não é assim Que você faz Uma marcha Não é assim Mas é Acho que deve Incluir Incluir Ué O senhor O senhor Não pode Crabaçar Os seus superiores Aqui é um exército Fregamos Pela Ducreira E Campain Deve ser Enfileirado E o senhor Sem abreviações É lamentável Aqui é um lugar Muito sério Respeitado Alto Esquece Bom Vamos aqui Ué Tá bom Eu tô bravo Aqui é um lugar Muito sério Aqui é um lugar Muito sério E o senhor Melhore Essa gramática Língara Maiúscula Língara Maiúscula Inicial E ponto O senhor Vai perder Uma de suas Vidas Hein Estou Ficando nervoso Bom Vamos Começar O recrutamento Para Formar Cidadãos De bem De boa Índole Que desejam Um futuro Próspero No exército Vamos lá Olá Eu me chamo Blá 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 E vou Ó É óbvio Tá gente Que o recrutamento Ele é muito Mais denso Que isso Mas aqui O vídeo Não é Para a gente Aliscar Em si Né Bom Muito bem Vocês Aprenderam Todas as Regras Agora Nós Vamos Agora Eu Quero Cescar A gramática De vocês Façam Façam Não Senhor Fantasma Falcou Um pouco Se Meu Brux Falcou Um pouco Um pouco Falcou O que Não Acredito Muito Bem Agora Vocês Já Estão Entrando No Espírito No Enreno De No Que É Ser Um Minicar Bom Agora Vamos Para O Cast Do JJS Que É Basicamente Pular E Falar Então Mas Respeito Se Vês Senão Senhores Vão Ficar Igual O Amigo Da Camisa Laranja E Ele Não Passa Bem Viu Parece Que Ele Foi Pego Aí Com Umas Goiabas Umas Goiabas Ficar Isso Mesmo Ó Um Dois Três Quatro E Por Aí Vai Comecem Não Meu Não Se Viu Isso Tá Errado Só Não Fez Nada Você Não Fez Nada Cara Como é Como é Assim Você Não Fez Nada Não É Aqui No Jogo E O Senhor É Tudo Junco Tudo Junco Não Meu Filho Não Não Seu amigo Está Muito Bem Isso Gente Nossa Eu Comi Na Creche Credo Eu Não Suporto Mais O que Estão Fazendo Comigo Eu Não Estou Suportando Mais É Lamentável Ficou Na Creche Estou Parecendo Que Eu Estou Na Creche Gente 4 Certo 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 Podem Parar Vimos Que Vocês Melhoraram Aí Nessa Questão JJE Sabem Fazer E É Isso Que Importa Bom Vamos Agora Para Os Parkours Então Vamos Para os Parkours Fila Única Bora Gente E Sem Morar Um Estrugador Hein Se Não O Senhor Vai Ir Lá Fora Estou Ficou Nervoso Permoraram Para Marchar Marchem Marchem Meu Deus No Céu Rola Bom Gente Estamos Chegando Eles Estão Sentindo A Vibe Militarismo Estamos Levando Eles Agora Para Para Lá Na Na Verdade Esse Vídeo Eu Não Sei Se Vídeo Fora Do Comum É Um Vídeo Fora Do Comum Porque Meu Pare Esse Comando É Falso O Certo É Alco Que Fica Bem Atrás De Mim Mas Você Parou É Verdade É Verdade Faz Sentido Quase Lembrou Que Parecerem Um De Nós Vamos Aos Parcos O Intuito É Passar Chegar Aqui Ao Final Vocês Vão Ter 45 Segundos 45 Segundos Linha Verde Bom Vamos Para Linha Verde Linha Verde No 3 Em 1 2 3 Vamos Lá Não Sou Da De Boa Que Legal Gente Que Legal Provavelmente É Igual Eu Sempre Falo Lá Com Eles Tem A Versão Completinha Também Da Visão Deles E Assim O Canal Do Bruxin É Muito Bem Indicado Então Depois Passar Lá Para Ver A Bruxin Tá Ruim Ruim Não Ele Tá Péssimo Ó Gente Agora Deu Agora Ele Tentou 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 Muito Bem Muito Bem Muito Bem Muito Bem Né Mas Agora Vamos Para Mais Um Park Quora Venham Fila Única Linha De Frente Ele Comanda A 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 하나 Alta Alta E ai A Gente Tá Se eu não me Engano Que Mais Um Parkour Não Tem Bom Agora Vocês Tentou Subir A Se Subirem Vão Ser A A Vão Se Juntar Ao Alaranja Então, provem que aprenderam tudo aqui, terão 45 segundos, bom, foi dado aí um tempo pra eles, ai meu deus, como é que sobe isso aqui mesmo, se você não sabe como subir isso, gente, tem lá, tem alguma coisa errada, eu achei ela mó bom no parkour, ela não, sou, aí ó, é porque eu vi o vídeo do Lucas Panda, se você não sabe como subir isso aqui igual eu, né, ó, você, você, e o bruxinho que vai brincando, aê, o que, não acredito, hum, certo, fique ali na linha vermelha, aqui, aqui ó, vocês aprenderam realmente, desgruda nele, desgruda, vocês aprenderam realmente, o espírito militariasmo, estão preparados para serem um de nós, só melhorar a gramática mesmo, e por isso vocês vão ganhar uma linda surpresa, uma linda não, uma grande surpresa. Estão reprovados! Não, o senhor não fuja, ué! Não! Gente, bom, eu vou aqui dando esse vídeo por aqui, se você gostou deixa o like, compartilha, se inscreve, tá, se inscreve aqui no canal do bruxinho, lembrando que lá ele é mais mais cômico entre aquele bem, que aqui é mais sério, aí é óbvio que, lembrando, não tem esse teor de, de, disso né gente, é uma gravação permitida e tudo nos conformes, tá, obrigado por seu carinho. Tchau! 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 Tchau!